Oi turminha, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre a série de instrumentos de orquestra. E hoje nesse vídeo a gente vai conhecer quatro novos instrumentos. Lembrando que no último vídeo a gente conheceu a família, a gente pôde conhecer a família dos instrumentos de corda, instrumentos de corda flexionada que utiliza arco, como o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. E na nossa aula de hoje a gente vai poder conhecer quatro novos instrumentos da família de sopros, especialmente da família das madeiras, porque a família de sopros ela é subdividida em duas famílias. A gente tem a família das madeiras e a família dos instrumentos de metais. O próprio nome já dá a sua origem, dá a sua construção, né? Então os instrumentos da família de madeiras, ele tradicionalmente na sua origem eles eram feitos de madeiras, né? A construção do instrumento, a origem deles, o primeiro instrumento a ser construído era feito de madeira. Não quer dizer que ainda hoje ele ainda seja feito de madeira, mas na sua construção sim. E os instrumentos de metais, a sua origem é do metal, certo? E o primeiro instrumento que a gente vai conhecer é a flauta transversal. Diferente da nossa flauta doce que a gente já conhece, a flauta transversal é um instrumento que vem depois da flauta doce, né? A flauta doce é um instrumento muito mais antigo, a sua origem e a sua construção, né? O instrumento até podemos dizer pré-histórico, né? A flauta transversal ela vem muito tempo depois, basicamente ali no século 14, século 15, que se tem a construção desse instrumento. Então a flauta transversal é aquela flauta que a gente toca dessa forma, certo? E também a gente vai conhecer o clarinete, né? O clarinete é um instrumento, eu falo que é muito tradicional de um desenho animado. Todo mundo, todo mundo que já assistiu Bob Esponja conhece o Lula Borusco e sabe que ele toca um instrumento, né? É a clarineta, é aquele instrumento que ele toca. Quando a gente olha ele tocando o seu clarinete ou sua clarineta, né? Eu prefiro o clarinete, a gente às vezes até parece também uma flauta doce pela sua construção, a sua maneira, a sua forma de tocar, né? Mas na verdade não é uma flauta, ele é um pouquinho maior que a flauta, né? É um pouquinho mais largo também e diferente da flauta, é um instrumento que se utiliza em orquestra, né? A flauta doce não utilizamos em orquestra. Outro instrumento também parecido com a flauta e também muito parecido com o clarinete é o oboé, né? O oboé é um instrumento que quando a gente olha para o clarinete e para ele a gente vai falar, nossa, mas é tudo a mesma coisa, parece tudo flautas, mas não. O oboé é um instrumento que ele tem uma diferença na palheta, a forma que é construída a palheta é diferente da do clarinete. A do clarinete é muito parecida com a dessa flauta, né? Eu tenho um bocalzinho e aqui eu coloco uma palheta única, né? Diferente do oboé, que eu tenho como se fosse um canudinho e nesse canudinho a gente coloca duas palhetinhas de bambu, né? E aí o som é produzido através da vibração dessas duas palhetas. E o último instrumento é o fagote. O fagote é um instrumento grande, né? Comparado com os outros, né? Então uma das lógicas que eu gosto de trabalhar é, por ele ser grande, ele é o instrumento mais grave da família das madeiras, a gente considera a flauta como mais agudo e o clarinete, o oboé e o clarinete é o instrumento mais intermediário, né? É uma definição quando a gente pensa que na família das cordas, o violino mais agudo e o contrabaixo mais grave, a diferença é pelo seu tamanho. Então o instrumento quanto maior, mais grave ele é e quanto menor, mais agudo. Isso, né? É uma tradição, às vezes é fácil. Eu olho pro instrumento, eu vejo um instrumento pequeno, naturalmente eu vou falar, não, esse instrumento é um instrumento agudo, né? Mesmo antes de escutar o instrumento, mas pela lógica, né? É diferente de um teclado, que eu tenho os sons gravados e se ele for um teclado grande ou um teclado pequeno, ele vai tocar os sons e ele vai ter as suas separações dos graves do agudo, não vai ter muitas diferenças, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar os vídeos pra vocês poderem assistir, então assistem os vídeos, escutem o som dos instrumentos, vejam a diferença e provavelmente daqui umas duas aulas a gente vai utilizar. Eu vou colocar alguns vídeos pra gente poder analisar e ver qual que é a diferença, ou a gente entender pelo menos, ó, esse instrumento é um instrumento de orquestra, faz parte da família das cordas, né? É um violino, né? E é isso. Então assistam o vídeo. E aí Amém. 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 Bom turminha, a nossa aula foi isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.